Guys, torçam por mim, eu vou ficar mais calado agora e concentrar, tamo junto, eu tô bebendo água, fiquem tranquilos, eu vou ficar bem, vai dar certo. Tchau. 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 Eu não botei ter que eu pegar a sua pata nessa parte Não botei ter Tá mirando dois ou espátula Caralho Caralho, caralho, caralho Muito obrigado, Sarinha Muito obrigado, Light Assault Caralho, véi, meu Deus Ai, cara Ó, sendo bem honesto Do Aurelion eu não ganho Desse eu ganhei Do bot dele agora E do Ben Shapiro eu ganhei a última Top 3 Top 3 Top 3, caralho Top 3, top 3 Caralho, véi E esse Aurelion complica Olha esse Aurelion menor Olha esse Aurelion menor Olha esse Aurelion, mano Meu Deus, velho Olha esse Aurelion Olha esse Aurelion Meu Deus Desse apoio Paz Desse apoio Paz Desse blindado Desse Chaudi Aurelion Eu preciso que algum AD meu bata, tipo, sem tomar ult dele, tá ligado? Meu Deus, velho, meu Deus, ele ficou com um de vida, mano, ele tá com um de vida, eu vou chorar na moral, velho, eu vou chorar na moral Será que eu fiz certo em trocar? É top 1, caralho! Caralho! Porra! Eu vou mal um cu, velho! Caralho, velho, caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho